Galera, essa semana adiantei todo o trabalho possível, porque eu sabia que esse ano de semana ia rolar uma festona aqui em Arminha, que é aquelas festas tradicionais, básicas, referentes ao santo da cidade. E aí quando chega final de semana, plena sexta-feira, olha o que acontece com essa criança aqui, gente, ó. Olha como é que tá. Olha a cara de derrota. A gripe pegou forte, outro dia quando a gente tava voltando da academia, não lembro se foi na quarta ou na quinta, eu acho que foi na quinta, porque sexta a gente acabou nem indo na academia. Acabou acontecendo um milagre aqui, que foi chover, né, só que a Fran, a gente saiu com o corpo quente da academia, né, até porque não tava com cara de chuva, e a gente nem espera chuva aqui, pra falar a verdade. Choveu, e ela, com a chuvinha que pegou, ficou gripada e tá com uma gripe brava. Tá tomando todos os medicamentos possíveis, cheguei na farmácia, ó, dá todos os remédios de gripe possíveis aí pra curar, levantar um defunto. A menina me passou, mas por enquanto tá semi-morta, tá meio zumbi ainda, mas tá daquele jeitinho. Aí, daqui a pouco melhora, e vamos ver se dá tempo de dar um rolezinho lá nas festinhas de armia, né, vamos ver como é que vai ser. E aí, tá melhorzinha? Tá melhorando. Tá melhorando? Mais uns 30 dias, assim, de cafezinho da manhã, de boa, assim, eu tenho que fazer, aí eu melhoro. Ó, gente, essa mulher tá se aproveitando de mim, tá? Além de cuidar dela, tem que cuidar do dog, tem que cuidar do trabalho, tem que fazer um monte de coisa, ela tá se aproveitando já. E pra quem quer saber o que nós estamos tomando de café, é isso aqui, ó, ovos com bacon. É, gente, incrivelmente. Ele é fritinho na manteiga e ainda com bacon. E emagrece? Faz sentido isso pra você? Hã? 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 Não faz, né? Mas eu tô comendo gordura, quer dizer, tudo com aquele saborzinho maravilhoso. E tô emagrecendo, né? Então a gente tem que começar a pensar nos nossos conceitos, né? Vamos pensar nos conceitos pra começar a emagrecer. Em vez de tirar tudo, começa a ver aí, começa a ver. Segue a Carla, segue a Carla que vocês vão entender. Nem melhorou direito, nem melhorou. Tô ótimo. E ó o barulhinho, tá ouvindo? Hoje é o último dia, né? É o último dia de festa, a gente vai pegar a rabeirinha, mas a gente veio porque ela está doida pra comer um churros e tomar um vinho. Mas vinho, ela não pode, então ela vai querer comprar uma garrafinha, né? Pra tomar no meio da semana, quando ela ficar 100% moleque! E eu que vou me aproveitar desse vinho hoje. Hoje você pode. Eu não posso comer nada mesmo aí, pelo menos beber uma cachaça mesmo. Eu vou comer isso e não beber. Antes da gente ir na festa, a gente descobriu uma feira medieval aqui em Armília, cara. Show de bola. Eu vi uma coisinha aqui de longe que eu vou mostrar pra vocês, eu tô encantado. Coruja, águia e todas as aves que é loucura total, moleque. Se liga só. Coruja, águia e todas as aves que eu vou mostrar pra vocês. Coruja, águia e todas as aves que eu vou mostrar pra vocês. Coruja, águia e todas as aves que eu vou mostrar pra vocês. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam. Afrontam as fogosas, só as que incomodam. Olha o que a gente encontrou. Um do lado do outro. Churro secheado e a nossa barraquinha de vinho, moleque. Hoje a gente não passa vontade não. Eu, pelo menos eu. Quer tomar uma garrafinha? Não, eu vou tomar um vinhozinho. Comer eu não vou comer nada, né? Mas o vinho eu quero. E você vai comer o churro secheado? Olha, a tiazinha tá fazendo... Ó! Que isso, tia? Tá deixando ser doido, hein? Gostoso. Vocês não sabem o sabor que esse vinho tem, cara. A garrafa custa 10 mangos. Eu nunca comprei uma coisa tão cara aqui. Eu vou comprar hoje, que é muito bom. Vai malhar agora. Mais uma vez, ela tá fazendo eu passar vontade. Controu logo um kebab gigante, ó. Batata frita, Coca-Cola. Só pra fazer os outros passar vontade, é isso mesmo? Tava doente. É preciso. Tô vendo, mó doença mesmo. Só me fez trabalhar final de semana. É isso que eu tô vendo. A doença dela, a gripe dela. É moleque, acabamos de sair da festinha. E aí, foi boa? Foi ótimo. A Fran comeu que só parece que nunca viu comida na frente dela. Comi demais. Isso porque eu fiz comida final de semana inteiro, né? Eu acho que devia estar muito ruim a minha comida, né? Não é possível. Não, é que eu perdi o paladar no canção. Aí voltou agora. Voltou agora. E voltou com tudo, pelo jeito, né? Voltou. Bom, eu tomei o meu vinhozinho, maravilhoso. Ó, inclusive, comprei a garrafinha, olha isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu tenho que tomar de gotinha em gotinha, todo dia, todo dia, meu Deus do céu. Larga lá na geladeira pra ver. Ainda bem que você vai ficar doente, não vai poder tomar nunca mais vinho, olha, nunca mais, hein? Depois que for gripado, não pode tomar mais. Mas só que essa garrafa aí é minha. Não, não vem que história não, hein? Eu comprei, isso aqui é meio que presente, amor. É caro, não pode. Eu acho que eu nunca comprei nada tão caro aqui na Espanha. Vamos converter? Quem converte não se diverte. Ah, ó, que ditado ótimo, hein? Bom, vamos pra casa. O Lobito tá lá esperando a gente. A gente tem que trabalhar. Tem reunião ainda, né? Ó, mas é chique, moleque. Tem reunião ainda, moleque. É, patrão aí, direto agora. E é isso aí, vamos lá fazer o que agora? Então, eu ainda tô doente, né? Eu só saí pra comer alguma coisa, vou voltar e vou descansar. É, e eu trabalhar. Então é isso aí, moleque. Muito obrigado por ter chegado até aqui. É nóis e o quê? Simbora! Fui!